E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje vamos te ensinar a como criar esse formulário aí com o Shell Script. Você tá vendo que dá sim pra fazer algumas telinhas bem mágicas, né? Com o Shell Script também. A ferramenta que a gente vai utilizar pra fazer isso, essa telinha, é a ferramenta, o software Zenith. Bom, se você quer criar algo mais completo, você vai precisar utilizar o Yad, que é um irmão mais velho do Zenith. Mas hoje a gente vai usar o Zenith aqui pra mostrar pra você dar os seus primeiros passos. Em poucos comandos aqui você já vai criar um formulário como esse. A gente vai criar aqui um script chamado form, ou formulário, ponto sh. A gente vai fazer a chamada aqui do nosso bashzinho, nossa shibandzinha. E a gente vai começar a trabalhar aqui, tá? E como que faz esse esquema? A primeira coisa é que você vai ter que ter o Zenith instalado na sua máquina, né? Tá presente em qualquer repositório de qualquer distribuição Linux aí. E assim como o Dialog, por exemplo, que ele trabalha via modo CLI, a gente vai fazer a chamada do Zenith aqui. Então a gente vai botar aqui o Zenith, tá? Ou pra testar a gente vai abrir um outro terminal e vamos pôr aqui o Zenith, traço, traço, info, tá? E ele vai abrir já uma caixinha pré-definida, tá? Então a gente pode botar info, error, por exemplo, e aí a gente pode ir esquematizando, tá? Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar o Zenith, traço, traço, forms. O que que essa opção significa? Significa a gente tá chamando um formulário, tá? Pro Zenith. A gente vai falar o Zenith, tudo bem? A gente precisa criar um formulário aqui, tá? Beleza, a gente vai botar o forms aqui, dá um espaço e a gente vai começar a adicionar os campos desse formulário, tá? Então como que eu crio esses campos de formulário? Eu vou usar a opção aqui, traço, traço, né? add-entry. O que que eu tô adicionando aqui? Adicionando, tá? add-entry, adicionando uma entrada, tá? Então igual, né? Não é com espaços aqui, é igual. Eu posso usar aspas simples ou dupla, tanto faz. Eu vou pôr aqui, se for uma variável, vai ter que ser com dupla pra ser expandida, né? Mas com simples vai ficar literal. E eu vou pôr o seguinte, é... Qual o seu nome? Tá? E ok, eu vou dar um enter aqui. E a gente vai executar esse outro terminal aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou executar um outro terminal. Eu vou dar permissão de execução por formulário. Ponto barra formulário, tá? E a gente já vai ver que já tem o nosso primeiro campo aqui, ó. Qual o seu nome, né? Então eu vou adicionar uma entrada e ele vai retornar alguma coisa. Beleza? Então eu vou adicionando aqui, ó. Qual o seu nome? Traço, traço, então espaço, já fiz a minha primeira entrada do formulário aqui. Eu vou pôr aqui, ó. Traço, traço, add entry, outra entrada, né? Igual. Qual o seu sobrenome? Tá? Se eu salvar aqui. Vim pro outro terminal. Adicionar. E ele já vai estar adicionando ali, né? Posso pôr aqui melhor, ó. Seu nome, tá? Ó. Nome. Vou pôr o seu sobrenome aqui pra não ficar tão extenso. Add entry. Traço, entry. Password. Ou senha, né? Que ele vai criar uma... Pra um campo de senha. Você vai ver o seguinte. Ao executar... É... Esse formulário aqui. Ó. Vai vir o campo senha, ó. GF, né? Tá lá, lá. E a senha, ó. Tá aparecendo. As senhas nunca podem aparecer, tá? A senha tem que ficar com campos ou com asterisco, com aqueles pontinhos, né? Então, como que eu posso fazer isso aqui? Eu tenho uma opção ao invés do add entry, tá? Eu vou criar o add password. Então, eu vou trocar o entry aqui, a entrada, por password. Então, fica add password, tá? Vou voltar aqui. Executei. E olha lá, ó. Na minha senha, ó. Já tá aparecendo com pontos aqui. Então, ele não tá mais aparecendo... É... Não tá sendo visível, tá? Normalmente, o formulário tem a senha e a confirmação. Isso aqui é um formulário simples, só pra você ver como que funciona a ferramenta, né? Então, a gente vai deixar assim mesmo. Beleza. Tá faltando coisas aqui, né? Por exemplo, um título. A gente viu que não tem um título ali. Não existe um título, né? Ele só tá ausente aqui, tá bem feio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um título. Antes aqui, ó. A gente vai fazer a chamada do Zenit. O forms aqui pra indicar que é um formulário. Antes de começar os campos aqui, nome, sobrenome e senha, eu vou pôr aqui, ó. Traço, traço, title, tá? Igual. E um título aqui. Formulário, tá? Ok. Vou vir aqui pro meu terminalzinho. E olha lá, ó. Formulário. Ele já fez essa troca. A gente pode trocar ícones também, inclusive, aqui, tá? É... Posso botar o tamanho da tela, né? Altura, largura, enfim. Mas a gente vai fazer o básico aqui. Se você quiser que a gente mostre mais coisas, fale aí no comentário, tá? Então, title aqui. E eu vou adicionar, inclusive, um texto aqui também, né? Pra dizer o que que eu tenho que fazer. Então, text aqui, ó. Tá? Eu vou pôr aqui. Olá. Pra gente testar aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já vem um textinho ali pra dizer o que que é. Então, a gente pode preencher isso aqui e fazer falar alguma coisa. Pra não ficar numa linha só, galera, a gente vai quebrando isso aqui, tá? Com barra invertida. Então, eu vou dar um tab aqui, ó. Na verdade, ele não tá configurado. Vou dar um dois tab aqui. Vou botar o forms aqui. Vou botar uma barra invertida sem espaço no final, tá? Ó. Eu vou deixar assim. Titulo. Barra invertida. Que ele vai falar pro Shell. Ô, Shell. Eu tô quebrando pra baixo, mas não se meta aqui, né? É a mesma coisa aqui ainda. Beleza? Eu vou jogar pra baixo aqui também, pra não ficar tão extenso, ó. E aí, eu vou... Fica mais... É... A degustação aí, pra você ficar melhor, né? Pra botar as barras invertidas só pra alinhar aqui, ó. Tudo alinhadinho, né? Ó. Sem espaço no final, se não dá erro, tá? Então, vou botar ok. Então, aqui no formulário, tá? Aí, tá ok. Eu vou botar aqui uma mensagem. Formulário para criação de usuário, por exemplo, tá? Aqui eu vou tirar, ó. Como ficou maior. Eu vou alinhar aqui também. Ok? Então, ele tá todo preenchedinho, bonitinho. Já tem o formulário para criação de usuário, ó. E eu poderia criar meu usuário aqui, tá? Claro que é uma coisa incompleta, né? Mas é só pra mostrar pra vocês, ok? Como o Zenit trabalha? Ele trabalha como o Dialog. Se você já tá... Conhece um pouco do Dialog, ele trabalha da mesma forma, tá? É... Pra mim, pegar esses dados, eu vou ter que armazenar onde? Dentro de uma variável, tá? Então, eu vou adicionar o Zenit aqui dentro de uma variávelzinha. Porque se eu deixar assim, eu não consigo capturar esses campos pra fazer alguma coisa. Então, olha só. Eu vou preencher aqui, ó. Nome, Jefferson, sobrenome, Carneiro e 123 aqui, que é a minha senha. Dei um OK. E, ó, ele soltou na tela ali esses dados. E ele está, inclusive, separando esses dados com um pipe. Separador ali é um pipe. Então, eu posso trocar esse separador. Posso pôr lá embaixo, ó. Né? Então, eu vou botar uma barra invertida pra dizer que continua embaixo. E vou adicionar aqui, ó. Traço, traço. É... Separator. Igual. E eu vou pôr um outro separador. Por exemplo, um arroba. Tá? Mas um arroba pode... Pode vir a... O usuário usar na senha, por exemplo. Então, eu vou pôr outra coisa aqui. É... Posso pôr uma vírgula, tá? Normalmente, o pessoal não usa vírgula na senha. Você usa vírgula na senha? Se você usa, dê um like nesse vídeo. Então, eu vou botar uma vírgula aqui. E vou vir aqui, ó. Jeff, Carneiro, 123. E se você dar um OK aqui, você vai ver que agora ele separou com vírgula. E se a gente pode usar o ALK, né? O AWK, o Pair, o Cut. Enfim, a gente pode usar uma série de ferramentas para capturar esses dados e dividir esses dados. Eu vou vir aqui, ó. Lá no início do Zenit. E aqui, nesse campo aqui, eu vou pôr dentro de uma variável. Então, eu vou botar aqui, dados, recebe, né? Igual. Dólar, abre parênteses. Lá embaixo, fecha parênteses, tá? Então, tudo que tiver aqui dentro desse parênteses, né? Dólar parênteses. Quer dizer que vai receber os dados aqui, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar nessa variável, dados, aqui. Então, ele vai capturar tudo que eu passar para cá. Vai ficar armazenado em dados. E aí, eu posso simplesmente manipular esses dados depois. Ó. Vou botar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha lá. Não vai sair nada, né? Ou seja, ele ficou todos os dados capturados dentro da variável dados. Falta uma coisa aqui ainda, né? Então, tá meio estranho isso aqui. O que que tá estranho? Você percebe que o botão aqui tá faltando um... Ao invés do OK e tal, o cancelador tá beleza. Mas podia trocar esse OK por um enviar, né? Que é pro formulário. Então, eu vou também adicionar mais um campo aqui. Que é o OK Label. Traço, traço, OK, traço, Label. O que que ele vai fazer? É igual, recebe. É... Vou botar aqui, enviar. Ele vai trocar o label aqui, o nickzinho do botão, pro que eu indicar. Então, eu indiquei enviar aqui. E ele vai trocar ali. Olha lá. Enviar. Tá? Então, eu já tenho esse campo aqui também. Beleza. E aí, eu começo a trabalhar. Aí, eu posso trabalhar dessa forma. Tá? Posso usar aqui, por exemplo, um loop ou algo do tipo. Mas a gente vai fazer algo bem simples. Eu vou capturar agora primeiro esses dados. Olha só. Eu vou botar aqui, ó. Nome igual, tá? Dólar, abre parênteses, fecha parênteses. Eu vou criar uma outra variável aqui também. Que é o nome. Então, tem o sobrenome, tá? Eu posso botar nome, underline, sobrenome, ó. Pra pegar só numa variável. E vou botar a senha aqui, ó. Recebe, né? E eu vou usar o cut pra isso. Como eu falei. Eu tenho várias formas de fazer. Posso usar loop ali pra cortando. Depois ir armazenando nas variáveis. Pra não ficar fazendo um monte de chamadas do cut, assim. Pra não ficar tão manual. Só que a gente vai fazer dessa forma pra ser mais simples. Pra mostrar pro pessoal aí que está aprendendo. Então, o nome, underline, sobrenome. Então, eu vou pôr o seguinte aqui. Vou botar aqui, ó. Um cut menos d. De delimitador. Com o delimitador é a vírgula, né? Então, eu vou botar vírgula aqui, tá? Eu vou pegar. Menos F, field, campo. Vou pegar o campo 1,2. Então, o campo 1 e 2 eu sei que é nome e sobrenome. Então, por último aqui. Como a gente tá trabalhando com o bash. Eu posso mandar uma restring aqui. Vou mandar três sinalzinhos de menor. E vou enviar aqui a minha variável dados aqui, ó. Então, eu não preciso abrir um echo ou nada do tipo, tá? Então, eu tô enviando aqui uma string, né? Que é uma variável que vai enviar pro cut, vai expandir e vai ter os dados lá. Eu vou pôr aqui, ó. Comentar e vou botar aqui um echo pra imprimir. Nome, underline e sobrenome. Vou abrir o formulário. Jefferson, carneiro, enviar. Olha lá, ó. Ele pegou meus dois campos, tá? Jefferson e carneiro. Eu teria que agora cortar isso aqui, né? Poderia substituir aqui também, ó. Enviar pra um pipe aqui. Com o sed. Ou até mesmo uma variável, né? Eu posso abrir uma variável com a própria expansão. O brackets aí do bash. Eu consigo trocar aquela vírgula, né? Mas eu vou fazer com o sed aqui, ó. Substitua vírgula por nada, tá? Global aqui. Eu vou deixar global. Vou abrir o formulário. Jefferson e carneiro. Enviar. Olha lá. Beleza. Por nada. Ele trocou. E vou substituir por um espaço. Jefferson. Carneiro. Vou enviar. Olha lá. Jefferson carneiro. Pegou o primeiro nome, tá? E na senha eu vou fazer a mesma coisa. Cut menos D. Vou pegar a vírgula como delimitador. Menos F. Vou pegar o campo 3, tá? O campo 3 é a minha senha. Vou enviar a variável dados aqui. No hereString. E vou... Aqui eu não preciso substituir por nada, tá? Então, ok. Eu vou imprimir aqui. Eu posso usar um... Inclusive um Zenit aqui também. Vou botar um Zenit. Vou botar aqui um info, uma informação, tá? Espaço, traço, traço, text, igual. Estou pedindo aqui que é uma caixa de informação, correto? Então, no text aqui eu vou adicionar os campos, né? O seu nome é... Nome, sobrenome. Tá? Deixa eu botar um barra N aqui e ver se vai funcionar para ele quebrar uma linha. No dialog funciona. Vamos ver aqui no Zenit. Eu vou pôr aqui, ó. A sua senha é... Senha, tá? Chamando a variável senha ali. Ok? Deixa eu botar aqui, depois do info, um title. Igual. Campos de informação. Tá? Vamos executar aqui. Jefferson Carneiro. 1, 2, 3 a minha senha. Vamos ver aqui, ó. Beleza, tá? Seu nome é Jefferson Carneiro, a sua senha é 1, 2, 3. Então, ele quebrou aqui, né? E aí, como eu falei, a gente pode criar uma caixa maior e tal. Deixar uma caixa por tamanho corretamente. E passar algumas informações aqui, tá? Claro que ele precisa aí ter condições, né? Por exemplo, se o nome aqui ou o sobrenome não for preenchido, a senha. Tem que mandar uma informação aqui de erro, por exemplo, tá? Vamos até fazer rapidinho isso aqui, ó. Eu vou deixar eu capturar os dados. E vou criar um if aqui. Se... É... Senha. Vou botar só a senha, tá? Se a senha estiver nula, menos Z aqui, né? Então, ele vai mandar uma informação aqui. Zenit. Eu vou botar error, tá? Vou botar aqui um traço-txt. E vou botar aqui, ó. O campo senha está nulo. Ok? E vou dar um est1 aqui. E eu poderia retornar, né? Beleza? Eu vou deixar assim mesmo. Vamos deixar aqui. Botar jefe. Lá, lá, lá. E vou deixar senha senha. Nulo. O campo senha está nulo. Pegou, tá? E ele saiu aqui do programa. Se a gente ver o status de saída aqui, vai estar como 1, né? Então, ele funcionou corretamente. É... Aqui, a gente pode também trabalhar de outras formas. Aqui, por exemplo, ó. Quando eu uso... Isso no meu curso de dialog, eu ensino tudo isso aqui, tá? Não é ausente, mas é bem parecido. É quando a gente pressiona cancelar aqui, o status de saída vai ser igual a 1, tá? Então, o certo era criar uma função onde ia trabalhar esse status de saída. Aí, eu posso botar aqui, ó. C. Bem simples, tá? C. A variável... Essa variável especial for igual a 1, tá? Ou pode ser aqui mesmo. Então, o usuário deu um cancelar. Então, precisa sair. Beleza? Vou executar. E ele não vai continuar no programa. Cancelar. E ele saiu aqui. Ele pegou esse campo. Se tiver um outro... Qualquer coisa aqui. Um eco, por exemplo. O status de saída vai ser 0. E aí, esse campo não vai funcionar. É por isso que tem que criar uma função e botar aqui, tá? Essa função vai trabalhar pra essa parte aqui principal do menu. Né? Ó. Menu de dados. Sei lá. Menu do formular, né? Então, ele ia trabalhar de safó. A gente tem várias outras coisas pra fazer. Então, é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Não esqueça dos meus cursos. SlackGF.com.br O meu pacote está em promoção. 75% off. Dá uma olhada lá que tá bem barato. Inclusive, eu ensino a programação em Showscript que você viu hoje, tá? E logo teremos um curso de Zenit e Yad também. Fechou? Então, se você quer que eu continue essa saguinha, essa mini saga aqui de Zenit, criando algumas interfacezinhas, dê um like aqui e comente, tá? Fala, vamos lá, já. Vamos fazer mais sobre Zenit aqui no canal. Fechou? Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui. SlackGF.com.br Não esquece. Não esquece que tá bom lá o negócio. Fui.